E aí pessoal, World App Zero na área, beleza galera? Seguinte, mano, hoje eu vou estar trazendo uma gameplay de Heroes Mission, mano. Eu vou estar, pretendo estar fazendo uma gameplay de cada personagem, galera. E hoje eu estou com a participação do CPT América, isso mesmo, o grande CPT pro Azudo, que está jogando este game aí também, porque ele curte muito Overwatch, Paladins. Ele parou de jogar MC5 para jogar estes jogos, né? Então, possivelmente vocês verão algumas gameplays ainda com o CPT América, tá? Até a finalização desta beta. E eu pretendo estar fazendo gameplay personagem por personagem. E hoje eu vou estar jogando com o Arqueiro. O Arqueiro que representa o Renzo do Overwatch. Como este jogo é inspirado em Overwatch, Então, cada personagem deste jogo tem as mesmas características do Overwatch, tá, galera? Então, este personagem, basicamente, ele representa o Renzo do Overwatch, que também é um Arqueiro, tá, galera? O que acontece? Eu senti apenas um bug, somente no Arqueiro, tá? Porque em qualquer lugar da tela que você clica, do lado direito, ele dá a flechada. Sendo que não deveria ser assim, deveria ser só no botão de tiro. Porque aqui agora não dá pra ver os toques na tela. Mas se desce, vocês veem que eu estou tocando fora do botão de atirar e ele está atirando. Então, a todo momento, você tem que ficar com a flecha engatilhada. Não sei se é de propósito, porém é só no Arqueiro, tá? O nome real desses personagens, eu não sei ainda, porque está tudo em xing-ling. Mas até que haja uma tradução, eu vou considerar aí com os nomes dos personagens do Overwatch, né, galera? Pra, pelo menos, ter aí uma noção de qual personagem que eu estou falando. Bom, o Arqueiro, ele é muito bom pra média e longa distância, tá? E ele tem um dano bacana também. E ele tem um especial muito bom, mano. O especial desse jogo, galera, vocês notam que no canto inferior direito, tem uma barrinha com porcentagem e ela vai subindo. Conforme você mata, ela sobe mais rapidamente, tá? E caso você não mate, ela sobe de forma mais gradativa. Quando chega no 100, habilita o especial. No caso do especial do Arqueiro, é uma bola de fogo que dá muito dano, mano. Dá muito dano. Vocês não estão ligados quanto dano essa bola de fogo dá. Então, assim, é muito bom se você conseguir atirar, assim, no meio de uma multidão de inimigos. Por exemplo, na área de respawn. Fora, claro, do save zone, né? Quando eles estão saindo do save zone, você conseguir disparar essa bola de fogo. Você vai dar muito hit, vai dar muito dano nos seus adversários. Tirando isso, ele também tem duas habilidades, né? Tem a flecha sequencial, que lhe dá três flechadas rapidamente. Basicamente, galera, cada personagem tem dois especiaisinhos, que demoram mais ou menos uns sete segundos pra você ter o reloadzinho. E tem esse especialzão aí, que é quando a barra enche. Então, cada personagem vai ser padrão, basicamente, né? E como eu falei, cada personagem tem uma função dentro do jogo. O arqueiro é ficar fazendo a contenção do avanço dos inimigos a longa distância. Pegando, inclusive, lugares inusitados. Você ficar em cima de uma base, de um muro, de algum lugar. Onde eles não estejam prestando atenção no momento. E aí você consegue, ali, tá sendo o fator surpresa, né? No meu caso, eu fiquei avançando mais, porque a gente estava testando personagens também. O meu CPT, ele testou vários personagens também, pra entender o que cada um faz e etc, etc. Como tá tudo em chinês, não dá pra ficar lendo, né? A descrição. Então, você acaba tendo que ir na prática ali, entender o que cada um faz, né? Então, galera, essa daí é o arqueiro, tá? Que é o Renzo do Overwatch, vou dizer assim por enquanto, até termos o nome oficial do personagem. Mas ele é muito bom, entendeu? Tanto de média e longa distância, quanto de curta distância. De curta distância, ele vai infringir mais dano. Porém, o seu life não é grande, entendeu? Então, se você tomar muito hit, você vai morrer rápido. Então, eu recomendo de média a longa distância. Principalmente com os mais ofensivos à frente ali, tomando conta da situação. E você só, de longe, fazendo a contenção e dando o auxílio. Então, é isso, galera. Espero que vocês tenham gostado. E também da participação do CPT aí. Comenta aí qual o seu personagem favorito, se você já está jogando esse jogo. Se não, se você quiser baixar, é o primeiro link da descrição, tá, galera? Eu vou estar trazendo o gameplay com vários personagens, falando um pouco do especial de cada um. Pra que cada um serve. E eu espero que vocês curtam, mas pra isso vocês precisam ajudar aí no botão aí do gostei, mano. Vamos bater uma meta de pelo menos 150 likes. Então, se você já está assistindo esse vídeo, mano. Você já dá like, entendeu? Não custa nada. Desce aí, dá o joinha. Isso influencia demais na criação do conteúdo, galera. No mais, é isso. Tamo junto. Valeu, falou, eu fui!